Música Começar de lá, vamos começar lá de cima, chora filha pesado Música 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 Descer daqui jeitão né com, fazer um chora filha pesado Música 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 subindo ou descendo acima da moto? posso subir aqui, posso subir aqui você é certo meu rapaz, eu cheguei a família do senhor, já é, você me manda lá também depois, posso subir, posso subir ai um tá vaga, ai depois é o que? nossa, um bateu todo vamos começar de lá, vamos começar lá de cima, o senhor da filha é pesado cadê o barco? 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 Você é louco? Você me manda lá, viado? É nóis! Assim que eu vou dar cena! Aí, berra, irmão! Olha o Charlin, irmão! Charlin ali! É nóis! É nóis! O vento lombrou rapaziada Lombrou, 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 lombrou Vamos ver daqui, vamos ver daqui Vamos dar uma olhada daqui Os homens chegou lá Lombrou rapaziada aí, ó Deu ruído aí, né Charly? Você é leco, mano Os homens estavam tudo lá em cima, expulsando todo mundo, fi Lombrou daquele jeito De rocha Lombrou rapaziada, lombrou e foi tudo, mano Você é louco Ó os caras indo embora É, fi Tá com o carro, tá com o carro? Oi? Tem não? Tem não? É, tá com o carro do carro Nossa, os caras também não deixam a gente ser felizes, hein Zé? Tá maluco, mano Meus amigos estão chegando agora ali Lombrou aqui voltando, né Lulou todo, né mano? Lulou todo Lulou todo Lulou todo Anima a descer lá em Confins não? Lá em Confins Lulou todo Lulou todo Lulou todo Ô viado, eu acho que essas coisas assim não dá nada não Mas é bom evitar que a minha tá Com os paradinhos aí Os meninos chegam do outro lado, você viu? Uns colegas meus E sumiram Põe que eles foram, será? Acho que eles subiram Não, os caras, não sei porque Acho que se os caras ficarem parados, acho que não dá nada, viado É rua pública O que eu volto com vocês meus, mano? Vamos voltar aqui pra ver se vai acontecer de novo É, desvaziou bastante É, desvaziou bastante Charly mandou uns gravazinhos que falaram que você é doido demais, mano Ele vai me ensinar Filma aí voltando Filma aí Acho que ele tá lá na frente Vai voltar daquele jeito É, aqui por enquanto tá lá de boa Meu rolê ficou 5 minutos no ar e já acabou, aí deu ruim É foda, mano Mas perto, os caras querem fazer evento perto dos homens, é Brincadeira, né? Não sei, você sabe onde que eu tô rolando? Ô mano, esse pessoal espalhou mesmo Vai lá, alombrou? Ah, eu não sei se tá rolando de novo Acho que já era, viu? Os carros bonitinhos, olha os doidos indo pra lá Ai, berra! Ai, berra! Tinha uns carrinhos top que eu ia passar do Saveirinha Olha o que mais tinha lá, mano Ó! Ai sim, meu parceiro! Ó! O que é isso? O que é isso? Não tem mais ninguém, pode chegar aí, cheguei, cheguei Não tem mais ninguém lá, Didi, gente Os menogos rapazes, os menogos Não tem mais ninguém lá, vamos lá Você tá descendo lá, bora, bora, bora É rapaziada Tendo chance de evento hoje não, viu Tendo voltar pro mesmo lugar Mas acho que vai dar bom não E aí 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 Voltou no mesmo lugar, mano Voltou no mesmo lugar Sem condições Like that O pessoal voltou tudo de novo, mano Que doida É louco, as naves tá aí Já fiz uns Uns três borrachão Falei que nem fazer borrachão Fiz borrachão Fazer o que, né, mano? Vida que segue As naves tão aí Filmar elas aqui As monstras Vou colocar aí na tela Pra vocês aí Um take Nós fazendo borrachão brabo aqui Fiz borrachão brabo aqui Fiz borrachão brabo aqui Fiz borrachão Fiz borrachão Fiz borrachão Fiz borrachão Robin Hood está aí conosco, dá um salve, hein? Para o vídeo? Falando que você está aqui conosco Lombrou, lombrou Lombrou, meu filho Que pa! Vambora, vambora, vambora Agora por onde que a gente sai, filho? Estou indo reto aqui, nem sei onde eu estou Vem a Hornetão Deu ruim, rapaziada Vambora Por onde que sai? Vou ver agora que a minha empresa é assim, ó Tá! Vamos subir então Vai lá, cara! Verde, acela Aala! A CIDADE NO BRASIL